Nós estamos aqui no aeroporto de Santarém, Pará, e queremos levar você para um lugar que vale a pena conhecer. Esse lugar chama-se Ponta de Pedras, uma praia hoje muito conhecida no turismo do estado do Pará. Fica distante daqui do aeroporto cerca de 40 minutos. Repetindo, vale a pena conhecer. Estamos aqui na Avenida, na Rodovia, Fernando Guilhom, que liga o aeroporto ao centro de Santarém, para mais para frente pegar a PA 457, que liga Santarém ao terra do chão. Para a gente chegar na comunidade de Ponta de Pedras, onde tem uma praia muito bonita, é uma praia considerada, na hierarquização dos atrativos turísticos do plano municipal de Santarém e Delterra, como um atrativo tipo A, aquele do tipo motivador de visitação, em razão dos recursos naturais lá existentes. E eu aproveito para fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, apertar no sininho para receber nossas atualizações, fazer comentários para que a gente tenha condição de saber o que você está pensando sobre o que nós estamos produzindo. Participe com a gente. A meio caminho de Alter do Chão, na altura do quilômetro 14, já dá para avistar uma placa de Ponta de Pedras, uma castanheira aqui, ela é bem significativa. Nesse vídeo a gente quer mostrar Ponta de Pedras, do jeito que ela é, com a sua simplicidade, com aquelas características bem peculiares de comunidade de beira de rio, rio Tapajós, que agora nós estamos gravando aqui no início do mês de janeiro de 2018, e é tempo de subida das águas, né? Então existe toda uma particularidade em relação às comunidades tradicionais aqui do rio Tapajós. Viver aqui é bom ainda, né? Com certeza. Tranquilidade total. Graças a Deus não tem, né? Como em outras comunidades tem aí, negócio de gangues, bandido. Pessoal que chega aqui, os turistas, se sente à vontade, pode deixar sua carteira até ali na cadeira, na mesa, né? Que volta, tá do mesmo jeito. Graças a Deus, tranquilidade total. A gente sobrevive da pesca e do turismo, né? Aí a gente se divide, né? A gente lá, como lá na barraca, somos... Trabalho aí, eu, meus sonhos, dois irmãos, né? E a minha mãe, a gente se divide. Às vezes eles ficam na barraca e eu vou pescar o charutinho. E todos sabem que aqui no festival do charutinho a gente precisa ter o peixinho para a gente poder servir o turista, né? Os clientes. E aí E aí E aí E aí E aí A nossa clientela aqui, a maioria é o pessoal, os que mais gostam aqui da nossa região, dessas praias aqui, é o pessoal de Manaus, o pessoal que vem de Belém, de São Paulo, o pessoal que vem do Mato Grosso. Aqui em Ponta de Pedras, a estrada aqui é um pouco precária, né? Mas a gente vai trabalhando com eles, quando eles acabam chegando aqui na praia, acabam esquecendo da estrada e a gente vai trabalhando assim. Talvez essa seja uma das razões de Ponta de Pedras ser tão procurada por quem está atrás de refúgio. É muito tranquilo aqui, é muito tranquilo porque talvez pela dificuldade para chegar aqui, de carro, seja um fator inibidor. Mas também grande parte dos turistas chegam aqui vindos de Alter do Chão, eles vêm aqui dessa direção aqui. E quando chega aqui, se depara com um lugar que parece que é deles, né? E essa talvez seja a grande razão de muitos optarem por Ponta de Pedras. Porque é de fácil acesso, mesmo para quem vem de Santarém. Se vier de automóvel, se vem de Alter do Chão, pode vir de carro, né? O que é, certamente, o meio, esse é o meio mais usual por quem está hospedado em Alter do Chão. Tchau! Tchau!